Vamos lá falar de saúde? O colesterol é um tipo de gordura que é encontrado naturalmente no nosso organismo. A função dele é ajudar na produção dos hormônios, vitaminas e ácidos biliares, que ajudam também na digestão das gorduras. 70% do colesterol é fabricado pelo nosso organismo, no fígado, enquanto os outros 30% vêm da nossa dieta. 80% índices elevados de colesterol podem ocorrer e podem levar a várias doenças, como derrame, infartos e outras coisas bem sérias. Hoje a gente vai aprender então como controlar o nosso colesterol. Conosco o cardiologista Marcos Bolívar. Vem pra cá, Dr. Marcos. Olá, Bianca. Tudo bem? Tudo bem. Colesterol é um pavor de muita gente, né? Não posso comer ovo, não posso comer aquilo. E até criança pode ter colesterol alto. É verdade. A taxa de colesterol é sim motivada pela alimentação, mas muito tem da genética. Você mesmo na abertura falou. 70% do nosso colesterol é produzido pelo próprio fígado. E as pessoas nascem com a programação genética para trabalharem ou não bem o colesterol. Algumas pessoas são até vegetarianos e têm o colesterol elevado. Porque já nasceram com essa predisposição, isso? Sim, o organismo, o fígado, algumas regiões do fígado, da célula do fígado, tem a capacidade ou não de queimar bem ou mal o colesterol. Então eles removem o colesterol que vai no sangue e utilizam o colesterol para a produção de hormônios e de várias outras coisas. Mas algumas pessoas não têm essa capacidade. O colesterol fica alto e pode trazer doenças. E tem dois tipos, né, do colesterol. Porque a gente sempre pensa assim, que o colesterol é uma coisa ruim, mas na verdade não. Tem uma função importante do colesterol, que é o bom colesterol, não é isso? Sem dúvida. O colesterol é uma gordura e o sangue é aquoso. Então você sabe que gordura e água não se misturam. Então por isso o colesterol anda no sangue ligado a uma proteína, que torna essa gordura amissível. Então são as chamadas lipoproteínas. O colesterol, a partícula de colesterol que tem muita gordura e pouca proteína é o mau colesterol. Porque essa gordura pode se depositar e entupir nas artérias. No entanto, existe uma partícula que tem muita essa proteína e pouco colesterol. Ele funciona como um lixeiro. Ele vai limpando esse colesterol que está no sangue. Então o ideal é termos o bom colesterol, que é o HDL, o colesterol de alta densidade, em níveis elevados. E temos o mau colesterol, que é o LDL, em níveis mais baixos. Eu pedi, vamos ver se já deu para chegar. Eu pedi para separar uma imagem de uma artéria com colesterol acumulado. Porque na verdade pode levar a infarto, porque ela vai acumulando dentro da artéria. E vai entupindo a artéria e vai fragilizando. Então lá em cima tem uma artéria normal, que não tem o depósito de colesterol. E embaixo uma no qual o colesterol foi se depositando. Realmente ele vai depositando, depositando até entupir as artérias. Mas nós sabemos hoje que o infarto ocorre não só pelo entupimento gradual. Mas é porque com o tempo a gordura vai fragilizando a parede da artéria. Da artéria ela sofre uma ruptura, uma hemorragia. Além de entupir, ela arrebenta. Arrebenta. E ao arrebentar, porque a gordura enfraquece a parede da artéria, aí sim. Então nós não vamos fazendo um, dois, três, até chegar em 100%. Geralmente quando tem entupimentos acima de 50%, 70%, ela pode, está vendo? Sofrer uma laceração e aí acaba de entupir. E o sangue só vai passando aquele pedacinho. Só vai passando aquele pedacinho. Então quando ocorre uma hemorragia nesta placa, então ela entope 100%, surge o infarto. Então, que é o entupimento total, que não abastecendo o músculo do coração de sangue, pode levar à necrose. E o bom colesterol, a gente pode adquiri-lo fazendo ginástica, é isso? É o organismo mesmo que vai produzir? Sim, o bom colesterol só mesmo com atividade física. Todo mundo vai ver aí nas revistas várias coisas que ensinam a subir o bom colesterol. Mas a verdade é que só mesmo a atividade física é que faz elevar o bom colesterol. E a alimentação também contribui, né? A alimentação contribui para abaixar o mau colesterol. Então todas aquelas fontes de gordura animal, ou seja, o colesterol que está nos alimentos da carne, do ovo, do leite, contém realmente mais colesterol. Então o colesterol é uma proteína animal, ela só está presente nas gorduras animais. Não existe colesterol no reino vegetal. Não tem alface, cenourinha, nada disso tem colesterol. Então o colesterol é só em carne de boi, carne de porco, ovo. Exatamente, é tudo que é do reino animal. Existe um tipo de gordura das plantas que é o chamado fitosterol. O fitosterol, infelizmente, existe em muito pequena quantidade nas plantas. Por quê? Quando nós ingerimos o fitosterol, ele até compete com o colesterol. Então existem já produtos, margarinas enriquecidas com fitosterol, que é o colesterol das plantas, que se ingerido por homens e mulheres, pode realmente causar o colesterol. A gordura é fitosterol? É um tipo de gordura vegetal. E tem aonde? Em qualquer vegetal? É, ele tem muito pequenas quantidades. Por isso, para utilizarmos fitosterol, as indústrias recolhem de muita quantidade de alimentos, de milho, de uma série de alimentos e reúnem para que dê uma quantidade maior. Então, na verdade, comendo na natureza, nós não conseguimos comer muito fitosterol. Mas se alimentarmos mais a base de verduras, legumes, frutos, ou seja, alimentos do reino vegetal, nós teremos menos aporte de colesterol e aí o colesterol vai ficar bom no sangue. Tudo bem. Tem perguntas aqui por e-mail hoje. Como posso saber se o meu colesterol está alto? Maria Silvia dos Santos, do bairro Floramar. Tem sintoma? O colesterol não traz sintoma. O primeiro sintoma pode ser realmente um infarto. A única forma de sabermos que a gente tem ou não um colesterol no nível normal ou elevado é fazer o exame de sangue. Algumas situações podem sugerir. Você já viu algumas pessoas que têm umas placazinhas nas pálpeiras. Nós chamamos de xantomas ou xantelasmas. Essas depósitos de gordura podem acontecer nas pálpeiras ou mesmo nas articulações. Lembrando que isso pode ser um depósito de colesterol. Mas é raro que isso aconteça e algumas pessoas têm essas deposições de gordura nas pálpeiras ou nas articulações e às vezes têm o colesterol normal. Então, não vamos esperar sintomas de colesterol elevado nem sinais no sangue. O ideal é mesmo fazermos o exame e sabermos quais os níveis ideais de colesterol. E é bom lembrar, o colesterol total bom é abaixo de 200mg por decilitro. O bom colesterol deve estar acima de 40 e em mulheres, de preferência, acima de 50. E o mau colesterol, aquele colesterol LDL, o ideal é que esteja abaixo de 100, com uma tolerância até 130. Tem que fazer exame, né? Tem que fazer check-up. O único jeito é o exame de sangue. Tem que fazer check-up, hein, gente? Todo mundo tem que fazer, não importa a idade, né? Pelo menos uma vez por ano, a partir dos 30 anos. Eu não fiz ainda não, tem que fazer. Vou lembrar. Comer berinjela abaixo do colesterol, Sibeli Arruda, do bairro Lourdes. Essa é uma crendice, realmente. Há uns 10 anos atrás, foi feita uma pesquisa tentando ver qual tipo de alimento reduziu o colesterol. E uma alimentação muito rica em berinjela acabou baixando o colesterol. Mas, na verdade, qualquer alimento, se utilizar do reino vegetal e substituição aos alimentos do reino vegetal, traz benefício. Então, berinjela não é tratamento pelo colesterol. Que toma suco de berinjela, que tem um sabor horroroso, né? Imagina, suco de berinjela. Põe um pouquinho de laranja para dar um bom sabor. Na verdade, se alimentarmos muito de berinjela, ela tem fibras, tem algum benefício, mas não é tratamento para o colesterol. Não é remédio para o colesterol. Última pergunta, colesterol alto mata Pedro Paulo Solano, do bairro Gutierrez. Sim, Pedro. O colesterol é um dos grandes fatores de risco para as doenças do coração. Vamos lembrar lá. Hipertensão mata, colesterol mata, diabetes não controlada e tabagismo. Esses são os maiores fatores de risco para o coração. Mas o fato é que o colesterol, se não tratado, ele aumenta muito as chances de infarto. E uma boa notícia, hoje com os novos remédios de colesterol, que são as chamadas estatinas, esses remédios, inclusive, deram o Prêmio Nobel de Medicina em 1985 para os seus descobridores. Eles podem reduzir em 50% a chance do indivíduo ter um infarto. Então, tem tratamento, além da alimentação, há remédios muito bem tolerados, com poucos efeitos colaterais. E tem que tomar remédio. E tem que tomar sempre. Não pode esquecer. Porque às vezes as pessoas esquecem e não tomam. Esquece, não tomam, acha que já controlou, que está controlado, não precisa tomar mais remédio. Se há indicação do remédio é para toda a vida, a não ser que o médico suspenda a medicação. Isso. Marcos, muito obrigada. Até o nosso próximo encontro, na próxima semana. Quem quiser conversar com o Dr. Marcos, vai se encontrar em contato, ou aqui para o nosso e-mail, para o nosso Twitter, ou diretamente lá no Instituto de Hipertensão. Isso, www.institutodehipertensão.com.br, ou então no nosso telefone, 31 3281 1514. Muitíssimo obrigada. Até a próxima semana. Obrigada a você. Sem colesterol, né? Sem colesterol. Isso aí.